A minha idade é 77. Eu vou fazer em novembro de 74. Quantos filhos você tem? Dez, onze. Mas agora só tem dez, que um morreu e Deus levou um. Só tem dez. Tem quatro aqui, tem cinco aqui e tem cinco em São Paulo, é cinco. Foi um sofrimento grande pra criar, sabe? Mas foi assim mesmo, né? Deus deu jeito de criar tudinho. Tudo, graças a Deus. Nesse tempo as coisas eram mais difíceis, mas Deus já mostrou o jeito e deu tudo certo. E criou-se tudinho. Graças a Deus. Pronto. Eu aprendi com quem? Com ninguém, com eu mesmo. É muito fácil de fazer, né? É muito fácil de fazer, né? E deixa começar a fazer esse botecato? Faz tempo, né? Faz muito tempo que eu faço isso. Eu não faço em vez de quando porque dá muito trabalho, mas... Não é muito ruim de fazer, não é? Porque é ruim de relar o meio, que é muito pesado. Mas pra fazer ali é ligeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Aí, na hora que botar o mico e a água está frevendo, tem que tirar, porque senão o mico cozinha. Aí, quando for no outro dia, esquenta, mas não esquenta muito não, porque se esquentar muito, ele não dá massa. Aí pronto, reluma e faz o bolo. Música 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 Se buta muito açúcar, não vira. Música 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 Música